Olá, bom dia, eu sou a Vera Lúcia da TV Itaipuas Web, estamos aqui no restaurante Pizzaria Bahia, onde vai acontecer uma reunião para falar do estacionamento rotativo que vai começar aqui em Itaipuas Sul. E para isso nós vamos falar aqui com Marta Maggi, ela é diretora comercial da Codemar, e também Delfim Moreira, que ele é vice-presidente da ACM, e vai passar algumas explicações para você, porque ainda dá tempo de você vir para cá, a reunião ainda não começou. Vamos falar aqui com Marta, para ela explicar um pouquinho. Marta, muitas pessoas estão em dúvida quanto a esse estacionamento rotativo do e-ticket. As pessoas perguntam, se eu vou passar todo dia naquele local, vou estacionar, eu posso comprar já para o mês todo? Pode, pode sim. Inclusive essa reunião que o Delfim agendou aqui com os comerciantes locais, para eles se cadastrarem, para eles serem um ponto de venda, um PDV, que vai dar comercializando esse e-ticket. E nós vamos dar algum esclarecimento, essa primeira fase aqui em Itaipuas Sul, ela é totalmente educacional. Nós vamos ter multiplicadores aqui, fazendo papel, explicando a população, distribuindo folder. E para frente, na segunda fase, o credenciamento que vai começar hoje já está aberto, para todos os comerciantes estarem fazendo sua inscrição. E na terceira fase, que é provavelmente em 2020, em janeiro, vai ser realmente, está começando o rotativo aqui. Então nessa primeira fase vai ser totalmente educacional. O Delfim falou para mim que é diferente aqui os horários, o tempo de duração daqui, de Itaipuas Sul para Maricá. Dá para você explicar para os nossos internautas? O horário é praticamente o mesmo, porque o rotativo é dividido em três setores. Comercial, residencial e orla. A diferença é que a orla é igual em toda orla, ela é R$ 5,00 o período único, como é em toda cidade. O comercial é duas horas, podendo ser prorrogado mais duas. E o residencial é quatro horas, podendo ser prorrogado por mais de quatro horas. Enfatizando que o residencial não vai ser todo o residencial. São residencial que dão acesso à área comercial, que a gente chama de ruas de fuga. Então não é todo o residencial. É o residencial vias de acesso para o comercial. Tem pessoas falando lá na nossa matéria, que nós fizemos há pouco tempo, que aqui em Itaipuas Sul falta muita coisa ainda. Falta shopping, falta banco, que não acha legal isso. O que você tem a dizer para eles? É, acho que é a primeira fase de um ordenamento, né? Itaipuas Sul já cresceu muito. A Prefeitura de Maricá, junto com a Secretaria de Obras, que é a Somar, a antiga Secretaria de Obras, junto com a Secretaria de Trânsito, eles estão junto, junto com a Codemar, está todo mundo em prol, em desenvolvimento, né? E acredito que essa primeira fase, estão todos trabalhando junto. Hoje você anda para Itaipuas Sul, que você vê mais, é obra acontecendo, né? A extensão dela geográfica é muito grande, então realmente as coisas são feitas tempo a tempo, né? Mas está acontecendo e muita coisa. Outra coisa também são os idosos. Muitos idosos não sabem mexer em WhatsApp, celular, e eles perguntam como vai funcionar, porque eu não sei mexer em celular. Então, para essa reunião de hoje é isso, credenciar os pontos comerciais. Ele vai poder ir ali no PET, na lotérica, na pizzaria, na farmácia, poder comprar o Etics, como vamos ter agentes de campo uniformizados, sinalizados para estar vendendo. Lembrando que essa é uma fase posterior à educacional, tá? E os comerciantes, o que eles ganham com as vendas? Então, eles ganham 10% de tudo que eles... Comercializado, vendido total, 10% repassado para eles diretamente. Hoje nós temos no centro de Maricá grandes cases de sucesso do comércio. O comércio é muito satisfeito, né? Só temos feedback positivo com relação a isso. Sempre foi uma demanda dos comerciantes, tanto daqui de Itaipuassu, como de lá, que isso realmente vem se estabelecer, porque a rotatividade é isso, é gerar vaga, o fluxo, para que o comércio tenha chance do cliente chegar, estacionar, comprar e sair. Esse é o grande apio do rotativo. Bom, como tudo no início é sempre assustador, né? Isso aí depois vai ser normalizado, né? Vamos falar com o Delfim aqui, que vai chamar vocês para cá, porque a reunião ainda não começou, né, Delfim? É, a reunião está começando, o negócio é vem para aqui, vem para cá, porque tudo que a Marta já estava explicando, ela vai explicar muito melhor para cada um que estiver presente. É importante, é muito importante a rotatividade no nosso comércio. Em todos os pontos de Maricá, Itaipuassu, São José de Bassaí, Centro, todos os pontos tem aquela velha história das pessoas que chegam, deixam o carro estacionado, pegam o ônibus, vai para Niterói, vai para o Rio, mas o carro fica estacionado na porta do comércio, entendeu? Então, quer dizer, o comerciante está ali, poderia estar um cliente, outro cliente, tudo. Não, fica estacionado o carro. Isso, falando assim, abertamente, isso acontece, né? O que nós vimos, essa chamada, como a Marta falou, para o próprio comerciante, que vai poder estar vendendo o e-ticket, não é só a venda e os 10% que ele vai ter. Em outras cidades, isso é 2%, 3%. Maricá, acho que é a única cidade de ser 10% esse negócio. Então, quando começou-se isso, começou primeiro no centro, agora vem para Itaipuassu, no centro muitas dúvidas tiveram. Hoje tem uma rede de farmácias que vende mais de 6 mil reais. Drogaria Maricá. Drogaria Maricá, né? Vende mais de 6 mil reais em estacionamento por mês. Quer dizer, então, não é só isso, não é só isso. É assim, nós estamos colocando gente dentro do seu comércio. Porque a pessoa que para ali, olha que tem uma... Olha, se você é um comerciante bom vendedor, como todos somos, né? É claro que a pessoa que entra vai sair com alguma coisa, vai comprar alguma coisa. Então, é interessante, é interessante que o comerciante, principalmente, venha a esta reunião. Estamos aqui para isso, né? É claro que nós vamos fazer a reunião com o número de pessoas que estiver presente. E depois já vamos até pensar numa segunda, não é, Marcos? É que é o presidente, vai estar presente. Isso. Nosso presidente, José Orlando, vai estar presente na próxima reunião, já com todos os comerciantes locais aqui. Hoje é mais para a gente ver a demanda do comércio local. Exatamente. Muito obrigada. Obrigado a você também. E, ó, galera... Vem para cá, gente, porque... Maria! É informação para vocês mesmo. Viu, já estamos trazendo gente para dentro do comércio. Olha só, reunião no Bahia, hein? Deixa eu, vamos aqui conversar com o comerciante aqui local. Vamos conversar aqui com o comerciante local, Maluzinho, um grande empresário da região, e vai falar para vocês o que ele está achando desse novo estacionamento rotativo pago e-ticket. Bom dia a todos. Pessoal da TV Itaipo Açú. Bom, é... Todo município, né, que vem crescendo, a gente precisa de uma organização. E eu acho que vai funcionar legal aí. Estamos aqui na reunião aqui para ver como é que vai ficar. E acredito que vai ser bem funcional. Principalmente você, né, que tem uma casa de material de construção e tem sempre alguém na sua porta. Às vezes tem alguém que nem está ali para comprar, está ocupando a vaga, né, de alguém que quer comprar. É, existe essa situação sim, que alguns carros que as pessoas vão trabalhar, né, deixa lá na porta e acaba atrapalhando o estacionamento das pessoas que vêm até o local para fazer a compra, né. Mas acredito que agora vai ficar mais organizado. Muito obrigada, Maluzinho. Então, gente, vem para cá que ainda dá tempo para você tirar as suas dúvidas. Aqui é Vera Lúcia da TV Itaipo Açú e mais de Beto Vídeo.